Março é considerado mundialmente o mês de conscientização contra a endometriose. Durante 30 dias, a campanha Março Amarelo fez um alerta sobre a doença que afeta cerca de 176 milhões de mulheres em todo o mundo. Cerca de 6 milhões dessas mulheres estão aqui no Brasil. Na editoria Saúde e Bem-Estar do portal Agora Mato Grosso, deste domingo, você vai saber tudo sobre essa doença considerada o mal da mulher moderna e que provoca a infertilidade. O sonho de ter um filho pode ser atrapalhado pela endometriose, mas tratamentos são capazes de reverter esta condição. Nilzete Spinelli sabe bem disso. A psicóloga descobriu que tinha doença com 19 anos de idade. Quando eu descobri, foi para mim um turbilhão, porque eu não sabia o que era endometriose. Então, como eu era nova, não sabia como era endometriose, não sabia sobre o assunto, eu achei que eu fosse morrer. Eu pensei em suicídio. Nessa situação eu pensei em suicídio, porque todo o trajeto que a mulher gostaria de ser era mãe. Então, quando a mulher recebe essa situação de não ser mãe, é a mesma coisa que estivesse matando ela. O período de tratamento para o controle da endometriose à espera por uma gravidez foi angustiante. Após muitas cirurgias, consultas e exames, veio a boa notícia. Eu descobri com cinco meses de gravidez já. Quando eu descobri, eu não acreditava, a barriga crescendo, o aumento de peso e eu não acreditava. Eu fui acreditar que eu tinha uma criança dentro do meu ventre, quando eu estava no centro cirúrgico, e o médico tirou a criança, tirou a minha filha e me mostrou, falou assim, olha Nilzete é sua. Eu ainda brinquei com meu marido, vai atrás para ver se é nossa mesmo. Eu a todo momento, quando eu pegava a minha filha, eu olhava e falava assim, meu Deus, é minha. Para entender melhor e passar o conhecimento para outras pessoas, Nilzete resolveu tornar a doença tema de uma tese de doutorado. O psicológico da mulher pode piorar ainda mais o quadro clínico da doença. A ansiedade e a angústia são sentimentos que caminham juntos. A cobrança da família e da sociedade também estão na lista de situações de estresse. O processo sentimental é muito doloroso, por isso o casal precisa estar unido para encarar um tratamento. Tem que ser parceiro. Por quê? A endometriose, por mais que ela seja taxada como a doença do mimimi, todo mundo diz que a mulher vive de mimimi para lá e mimimi para cá, ela sente muitas dores, tanto na relação sexual, a relação em si sexual é como se fosse uma agressão à mulher, porque a dor é muito grande. Não é um prazer fazer sexo com o parceiro. Por quê? Porque essa dor, ela incomoda muito. E o parceiro tem que entender, o parceiro tem que ser compreensivo. Embora seja comum a endometriose, ainda é pouco conhecida e costuma demorar a ser diagnosticada. Cerca de oito anos após o aparecimento dos primeiros sintomas. Um tração simples, comum, feito naturalmente, às vezes, na maioria das vezes, não consegue dar o diagnóstico. E ser um tração especializado, fazendo com preparo, às vezes, fazendo com preparo intestinal, ou ressonância magnética para conseguir ver as lesões que são pequenas e, às vezes, não consegue ver. Só para completar o diagnóstico, o diagnóstico clínico é extremamente importante. Uma mulher que tem uma cólica menstrual que vem progressivamente piorando a cada mês, que tem diarreia no período menstrual, cistite, tipo cistite no período menstrual, ela tem que pensar nisso. Um adolescente que a dor só vem piorando, ela tem que pensar, que não melhora a contracepcional, tem que pensar em endometriose. O ginecologista explica ainda como é feito o tratamento em mulheres que desejam ser mães. Vai depender do que a paciente quer fazer. Se ela deseja, não deseja engravidar no momento, a ideia é tentar estabilizar a doença usando o contracepcional contínuo, o contracepcional, que ela consegue dar uma... Não é que estabiliza a doença, mas melhora os sintomas, né? É uma melhor coisa a fazer no momento. Agora, se ela deseja engravidar e tem algum processo mais grave de endometriose, aí ela precisa de fazer um procedimento cirúrgico já para resolver. Ainda segundo o especialista, a principal orientação é não se desesperar. As pessoas se desesperam muito, até faz parte do perfil da paciente que tem endometriose, é uma paciente que quer tudo certinho, tudo na hora, quer tudo do jeito que ela quer. Isso às vezes não acontece, tem que ter paciência para fazer o tratamento, o tratamento é um tratamento devido e definitivo. E não ficar fazendo pequenos tratamentos que não vão levar a nada, só vai levar a sequelas piores. A Nilzete é um exemplo que a calma tem que ser prioridade no tratamento da doença. Mãe de uma menina de 13 anos, hoje ela curte os melhores momentos da vida ao lado da família. Quer saber qual foi o nosso último tema abordado por aqui? Entre no nosso site e na página do canal do Youtube. Espero que vocês aproveitem bem todas as nossas dicas e até semana que vem com mais um assunto na editoria Saúde e Bem-Estar. Mãe de uma menina de 13 anos,